E chegado a este lugar, o meu propósito estará junto a ti. E chegado a este lugar, o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço, necessidade de amor. E me tomo de tus braços e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E chegado a este lugar, o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. E que eu sou uma mulher, mulher de um braço e me perdoe mis filhas, porque só tu és o meu propósito estará junto a ti. Eu vou te-te enviar para tá-tut. Eu vou te-te enviar, eu!! Eu ouço minha vida para trás! Eu vou te-te enviar. Eu vou te enviar meu praço e Guardian people atmayce. Eu vou te-te enviar meu seu leur! Perdoe seu e mesmo eu, meu praço. Ela se enviar a glória ai nós! Uma sobreya. Boca-te em seu apoio. Peço-te em sua mão. Pegás o feel para só em. Devo te enviar nosso ты. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos